Nosso colega grande, Matheus Valdi, preparou uma matéria com os famosos que gastaram uma grana pra ter uma casa como essa, sabia? É aqui em Orlando. Será que seu artista favorito tá nessa lista? Quanto será que eles gastaram? Conta pra gente, Matheus! É, Kátia, quando o assunto é luxo e diversão, Orlando é um dos principais destinos que passa na cabeça dos famosos. Diversos artistas decidiram fazer as malas e morar aqui, na terra do Mickey, seja pra tirar as férias, para o lazer ou até mesmo pra empreender. É o caso da Débora Seco. A atriz comprou sua mansão em Orlando, avaliada em 5 milhões de reais, com o objetivo de deixar para aluguel por temporada. Da próxima vez que eu vier pra Disney, eu vou ficar aqui, aí vocês vão acompanhar todos os detalhes. Mas queria dividir com vocês que hoje eu tô conhecendo a realização de um sonho. Muito, muito, muito feliz. Olha isso, é um quarto temático mais lindo que o outro. Eu tô arrasada porque eu não consegui ficar aqui na casa, porque ela tá toda alugada já. Então eu tinha esse único dia pra conhecer e a gente veio aqui, eu tô... Olha esse quarto do Toy Story. Se você pensa em passar uns dias na casa da Débora, saiba que a diária por lá custa nada mais, nada menos que 3 mil reais. É, a mansão tem nove quartos e cabem até 19 pessoas. A estrela da internet, GK, também não economizou na sua casa aqui em Orlando, não. Ela desbolsou uma quantia de 6 milhões de reais pra morar no mesmo condomínio de Bruna Marquezine. A casa da influenciadora conta com nove quartos, sendo alguns deles temáticos, com personagens como Mickey, Harry Potter. Nossa, que coisa linda e essa luz. Sabe aquela luz, você pega aquele soninho assim, delícia? Nossa, que lindo. Ah, não! Não! Me tiro! Meu Deus do céu! E a nossa coleguinha Simone Mendes também entra na lista. Gente do céu! Tô chocada! Olha aqui! Gostou, amiga? Meu Deus, que coisa mais... Meu Deus, vou tomar o lugar. Tá tudo perfeito, os boas e rios. O leão. Leão, de verdade. Olha! Ela gastou aproximadamente 10 milhões de reais em uma mansão com 6 quartos. Inclusive, um desses quartos tem uma varanda privativa, um banheiro com uma banheira de luxo e um closet gigantesco. Chique demais, né? Sabrina Sato é outra que bate ponto por aqui. A apresentadora veio pra Orlando por temporada e sempre se hospeda em uma mansão luxuosa. A exigência da Japa é ter quartos bem chamativos para a filha. Pequena Zoe! A última casa que a Sabrina ficou conta com 10 suítes, sendo 4 temáticas. E a manhinha, hein? É, Ivete Sangalo trocou as praias de Salvador pelos parques da Disney, minha gente. É, pelo menos assim tem sido em muitas férias. Veveta se hospedou em uma das mansões da Juju e a decoração foi todinha pensada nela. Por mais que a gente esteja em férias, tem a mala, tem a viagem, tem o cansaço, você chega na casa, tem aquela tranquilidade de que tá tudo organizado, que vai tudo dar certo. Você se sente em casa. Totalmente. É, eu acho que já deu pra entender, né, gente, que Orlando é realmente o destino das estrelas. Tchau, tchau.